Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje, como vocês sabem, teremos a presença ilustríssima do ex-ministro José Dirceu. E por isso, peço a vocês que já deixem o like aqui neste vídeo para que o Facebook, para que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante e distribua este material para mais pessoas, para que a gente chegue a uma audiência maior. Então, por favor, todo mundo aí curtindo este vídeo, bora lá. E quero dizer para vocês também que a nossa campanha de financiamento coletivo está no ar e estamos aqui com este QR Code, que aparece aqui. Com este QR Code, basta aproximar o celular, a câmera do celular, que ele já faz a leitura e direciona para o nosso site, para o site onde nós temos essa campanha com valores a partir de 15 reais. Vocês colaboram muito na manutenção da revista Diálogos do Sul. Bom, hoje temos aqui, com Paulo Canabrava, teremos a presença do ex-deputado estadual de São Paulo, entre os anos de 87 e 91. Foi também deputado federal pelo Estado de São Paulo, de 99 a 2005, e ministro-chefe da Casa Civil do Brasil, de 2003 a 2005, durante o governo Lula. Foi também presidente nacional do PT, de 95 a 2002. Então, estamos falando aqui com uma figura importantíssima para discutir este tema proposto, né? A questão da esquerda e as eleições municipais. Quem vai conduzir a conversa é Paulo Canabrava. Seu Paulo, muito boa tarde. Oi, gente. Sempre desejando aí um bom dia para todos vocês, com cuidado que o sol está demais, hein? Esse calor não está dos mais agradáveis, porque é atípico, é atípico. setembro devia ter calor úmido, nós estamos com calor seco. Precisa tomar muito cuidado. Mas... Já tem bastante gente chegando aqui. Vamos chamar também, colocar aqui já o ministro. O Zé, eu chamo ele de Zé e ele não vai achar ruim, né, Zé? Ô, Paulo, eu só estou fazendo essa live aqui porque é você, viu? Porque eu estou com uma restrição médica. Porque quando eu começo a falar, eu começo a me cansar. Mas eu não podia negar, eu já tinha negado, né? Há umas duas semanas atrás, né? Mas eu me auto-limitei, primeiro de outubro. Bom, a primeira, eu fiz uma live com a nossa amiga Marília Guimarães sobre Cuba e com o Gustavo Kode, porque era sobre o Nobel para a Brigada... Meg, hein, Rive? É, em Rive, que eu não podia negar. E participei do lançamento da candidatura do Arnaldo, assim, dez minutos lá, um grande amigo meu, meio para saquatrense, meio da minha cidade, mineiro lá, que foi secretário de Cultura, vereadores, pessoa com deficiência visual, né? Nós estamos aqui, Paulo, com alegria, viu? Você sofreu aí uma intervenção, tirou um nódulo do rim, como é que foi? O rim esquerdo. O rim esquerdo? Mas nada... Não, era câncer, mas era inicial, era periférico, era um nódulo papelífero, como chama. Ele não... Porque o grave é quando está na entrada do rim, porque aí passa 25% do sangue por minuto, né? E também no centro. Essa operação, que é por ablasão, por radiofrequência, uma agulha, não é nem robótica, nem cirurgia, é uma agulha que pode congelar ou queimar. No meu caso, a equipe lá do Ciro Libanês, do doutor Públio Viana, optou pela radiofrequência. E a margem de sucesso, nesses casos, desse tipo periférico, dois centímetros, descoberto a tempo, é quase total. Então, eu vou fazer um controle em dezembro, outro em março, não tenho químio nem rádio, estou me sentindo muito bem, pós-operatório foi tranquilo, eu só tenho que, evidentemente, como é uma agulha que entra, aparentemente não aconteceu nada, e você pode ser induzido a achar que não tem nada, mas é um trauma interno, porque você tirou um pedaço do rim, queimou um pedaço do rim, que é dois centímetros, mas o rim não é tão grande assim, como você sabe. Estou em forma já, quer dizer, eu tenho que levar até março, uma vida mais... É muito bom que a gente está conversando nesse início de outubro, porque outubro é um mês emblemático, outra vida, é um mês de revoluções, a revolução de 30 é de outubro, a revolução peruana do Velasco Alvarado é de outubro, a revolução do Omar Torrijos, essa revolução de libertação nacional, foi de outubro, outubro de 68, e a grande revolução russa-soviética de 17, que transformou o mundo, deu novos rumos, novos paradigmas para a humanidade, que é a grande revolução, a revolução mãe, digamos assim, que foi a revolução dos bolcheviques, dos bolchevistas. Na verdade, nós somos os últimos bolcheviques brasileiros. Não conta para ninguém, viu? Quando nós estávamos na dissidência estudantil, tínhamos saído do Partido Comunista em 66, por discordância da avaliação, do caráter da Revolução Brasileira, e do entendimento que nós não tínhamos uma quartelada, um golpe militar que ia retornar ao poder civil. Nossa compreensão é que aquilo era uma contra-revolução, que ia reestruturar o capitalismo brasileiro de baixo para cima, autoritária, ia reenquadrar o Brasil na órbita dos Estados Unidos, como agora com o Bolsonaro, que era um outro ciclo e período histórico que se inaugurava. Mas, voltando aí aos bolcheviques, dentro da dissidência, eu dizia para o Rui Falcão, meu amigo e irmão até hoje, que nós éramos um grupo, que nós tínhamos de quatro, cinco, os verdadeiros bolcheviques. Os VB, a gente falava os VB, que fomos depois para a luta armada. Fomos para a luta armada, com a ELN atendendo o chamado do Carlos Marighella. Na verdade, não houve luta armada no Brasil. O que houve no Brasil foi tentativas de implantar, construir organizações políticas e militares, com algumas ações, talvez dezenas, centenas de expropriação, de propaganda, tentativas de campo de treinamento. Foi abortada na fase de preparação completa. Tentativas de criar áreas rurais com implantação para agitação, organização e guerrilha rural, como o Araguaia, com as tentativas do treinamento Caparaó, Vale do Ribeira, aquela entrada do Onofre e Printo pelo Foz do Iguaçu, a ida do Lamarca para o Nordeste. Mas, na verdade, nós acertamos no diagnóstico do caráter do golpe militar e das transformações do Brasil e erramos na tática, na forma de luta. Porque nós podíamos fazer resistência armada à ditadura, mas a verdade é que nós, pela repressão e por decisão própria também, nos afastamos da luta popular, da reorganização ou da resistência na luta popular, que foi cada vez ficando mais difícil. E não fizemos a luta combinada entre a luta legal e institucional, em 66, nós já fizemos campanha de voto nulo, e a luta militar, a resistência militar. O grande erro tático foi o sequência do embaçador dos Estados Unidos. Aquilo que o movimento não fosse abortado na fase inicial. Mas nem claro... Se eu não fosse aquele sequência, se eu não fosse aquele sequência, eu ia ser morto. Porque eu já estava no quarto RI, da onde tinha saído o Lamarca, preso, numa cela que só cabia um colchão de solteiro, eu nunca tinha saído dessa cela. Eram três cubículos com três portas, três camas que ocupavam todo o espaço, e depois um corredorzinho muito pequeno, com uma privada no chão, um buraco, essa água gelada, e uma grade que nós nunca saímos dessa grade. Eu, o Travassos, Luiz Travassos, que foi presidente da Uni, que foi presidente do meu centro acadêmico, da União Estadual de São Paulo, que era da Ação Popular, o Antônio Ribas, que era presidente da UBS, que era do PCdoB, que foi assassinado e é desaparecido lá na Araguaia, e eu. Todo dia, às seis horas da tarde, eu jogava água gelada em pleno inverno, mas inverno, que taúna? Era uma estação, a vila militar, e mais nada. E era uma mata, uma mata fechada. Então, tuberculose, pneumonia, nós íamos pegar. E a comida era uma lavagem, literalmente, uma lavagem. nós comíamos para sobreviver. Então, eu acredito que sem sequestro, e a tortura ia começar, porque eles já estavam, o grau de violência já era muito grande, né, contra nós, nós três, né, que resistimos bem, porque naquela idade, naquela época, nós só pensávamos em fugir, só pensávamos em como é que nós íamos explodir aquele quartel. Que cabeça que nós tínhamos. em um artigo assinado que nós estamos publicando hoje aqui, você diz que a conjuntura não pode ser enfrentada sem profundas mudanças na esquerda e do pequeno. Que mudanças são essas, Zé? Na interpretação da própria conjuntura, será? Também. Identificação do inimigo? Que não está havendo aí uma não identificação dessa conjuntura correta? O que está havendo aí? Bem, eu humildemente considero que nós vivemos um novo ciclo histórico, um novo período histórico, um novo ciclo político. Que aquilo que deu origem ao PT, ao Lula, toda aquela fase de lutas da década 70, 80, 90, que desembocou em 13 anos e meio de governos nossos, que só não continuaram por causa de um golpe parlamentar, que rasgou a Constituição e o Pacto Social, porque depois veio a ponte do futuro do Temer, que é o mesmo projeto que o Guedes, de desconstituição do Estado Nacional e do Estado e do Ministério Social. agravado com o caráter de extrema-direita, militar, obscurantista, alinhado totalmente com os Estados Unidos, inclusive a defesa nacional, não só a política externa, porque nós estamos hoje sob o comando sul dos Estados Unidos e da OTAN. Então, é um outro período e uma reestruturação de cima para baixo, com maioria no parlamento e apoio da grande mídia, apesar da oposição que ela faz ao autoritarismo, ao obscurantismo do Bolsonaro, para esse projeto econômico, a inserção do Brasil numa inserção tardia, equivocada, que nos levará a uma tragédia nacional, porque se o Chile se levantou, o Equador, a Colômbia, se o Uruguai mostra a resistência agora na seção municipal, se o Alberto Fernandes ganha a eleição na Argentina, o Macri foi derrotado, mas teve 42 milhões de votos, mas o Evo venceria a quarta eleição se ela fosse legal, né? E mesma coisa o nosso Rafael Corrêa com o candidato dele, o Arrais, lá, venceria a eleição no Equador. Então, as forças populares, democráticas, que não querem se submeter ao império, particularmente ao império de solução do Trump, ainda são fortes. Então, agora, é preciso ler que o mundo mudou e agora, com a pandemia, mais ainda, haverá um choque no mundo pós-pandemia, das saídas para o capitalismo, porque o capitalismo está enfrentando uma crise que a pandemia só agravou, a Europa está estagnada, o Japão está estagnado, há uma desglobalização com a saída da Galiletã e da OE, há uma desglobalização com a política América em primeiro lugar, América grande novamente, do Trump, e há a ascensão da China, não só da China, mas do Irã e da Turquia, que são potências regionais, a Turquia está na Líbia, está na Grécia, está no mar Egeu e Mediterrâneo, está na Síria, agora está lá no Ajarbejão e na Armênia, entendeu? Inagorbo-Canabaque, quer dizer, e o Irã, o Hezbollah, está no Oriente Médio todo e tem influência na Ásia também central, na Ásia, Ásia muçulmana, vamos dizer assim, ex-soviética, a Rússia é uma potência, a China já é a principal potência do mundo comercial, tecnológica, só não é militar, e o Brasil é o país que poderia integrar a América do Sul, e esse era o projeto de desenvolvimento nacional dos governos da centro-esquerda, da esquerda, do PT, então acho que precisa fazer uma releitura do Brasil, porque o mundo do trabalho mudou completamente, não só com a automatização, robotização, inteligência artificial, mas com a precarização da reforma trabalhista, da terceirização, da reforma da Previdência e da repressão, porque o fim do imposto sindical é uma maneira de viabilizar o sindicato, então é uma luta para reorganizar e reconstituir os sindicatos que sabem que tem que se dirigir aos bairros, ao trabalhador desempregado, ao desalentado, ao informal, ao pequeno empresário de comércio, de serviço, milhões de homens e mulheres que prestam serviço e trabalham muito. É nesse sentido que eu falo que precisa fazer uma releitura. E também, que nós ficamos, Paulo, nós entramos muito atrasados nas redes, as redes em 2008 já eram evidentes, entramos muito atrasados na formação das novas gerações, da renovação geracional e também muito atrasados na volta para os bairros, porque as igrejas neopentecostais e nós não podemos criticá-las, ocuparam o espaço político, porque João Paulo II, ele fez um mal ao cotonicismo, à igreja católica, porque ele reprimiu as sérias pastorais, a teologia da libertação, o progressismo na igreja e abandonou o povo. E o povo, quer dizer, foi substituído pela presença da direita, não só vereadores, deputados da direita, através da mídia, das rádios, tudo, mas agora das igrejas neopentecostais que fazem política, que é um problema gravíssimo para o Brasil, essa questão da mistura do Estado com a religião, dos partidos religiosos, nós sabemos que isso acaba muito mal, a separação do Estado é um princípio para nós, Estado-Lai. Então, isso que eu digo uma releitura, quer dizer, a esquerda precisa mudar nesse sentido, precisa se unir, porque para enfrentar um governo de extrema direita como esse, nós temos que ter uma frente de esquerda, mas temos que ter uma frente democrática também, porque nós temos que combater a censura com outras forças políticas que nem sempre são de esquerda, são mesmo liberais, pode até concordar com o programa econômico, ou a questão da Amazônia, ou a questão da política externa, ou a questão mesmo grave da censura, ou do xenofobismo, da homofobia, entendeu? Então, eu digo o seguinte, há lutas e lutas, e elas são, têm que ser articuladas, ao mesmo tempo que nós temos que consolidar nossos partidos, e não há como escapar disso, porque o fim da coligação proporcional e a nossa derrota, não só em 16, nas eleições de toda a esquerda, foi só do PT, como em 18, o impeachment e a prisão do Lula, obriga uma reflexão, uma reorganização de toda a esquerda, porque o PCdoB, depois de 40 anos, não fez 1,5% de votos, o PDT, certo? E o PSB, são partidos também que não cresceram nesse processo, aí o PSOL é uma coisa nova, que surgiu, que tem crescido, então, o PT continua sendo o maior partido, e a eleição de 18, porque 32 milhões de votos no primeiro turno, mostra que há uma base social, eleitoral, há um legado, há uma consciência política, agora, a disputa política cultural da classe trabalhadora, das classes populares, não só a classe operária industrial, que ela só mudou muito, é muito grande, e nós sabemos que o Adhemar de Barros ganhou em muitas eleições com o voto popular, o Jânio Quadros, o Maluf, o Collor, e agora o Bolsonaro está fazendo essa disputa, e ele explora a questão da família, a questão da moral, a questão da religião, o que torna mais complexa a disputa, e as redes tornam ainda mais, então é isso que eu tenho dito e repetido, é nesse sentido que eu escrevi esse artigo, primeiro para dizer que nós já passamos por fases assim, o milagre econômico, o plano Collor, o plano cruzado, os oito anos do Fernando Henrique, de defensiva nossa, de acúmulo de força, mas isso não significa que nós não somos uma alternativa, porque nós temos uma força para disputar em 22 agora, nós vamos ser capazes de construir alianças, programas comuns, lutas comuns, até 22, porque para mudar o Brasil, você precisa ter um bloco popular, um apoio popular, uma consciência popular, e força, porque aqueles que se opõem ao capital financeiro bancário, o agronegócio, as classes médias conservadoras, os interesses internacionais do império, usam a força, nós estamos vendo o que está acontecendo na Argentina agora, já com Alberto Fernandes, e manipulam as instituições jurídicas, e tem apoio mediático da grande mídia, e usam o poder militar, começam a politizar as polícias militares, ou organizar milícias, que nós já vimos isso de hoje, então, há um nível de organização popular também, tem que crescer muito, e nós pecamos nossos 13 anos e meio, eu também tenho responsabilidade sobre isso, não estou fazendo crítica de fora, e não organizar o povo, não elevar o nível de consciência política do povo, eles constroem uma consciência política conservadora, individualista... Veja o seguinte, nós tivemos, durante aí, o governo Dilma, fora o golpe, fora o golpe, não há o golpe, o golpe veio, tivemos o Temer, fora o Temer, o Temer acabou com a Previdência Privada, acabou com o movimento sindical, foi ele que fez a reforma da CLT, fez tudo isso, e vem cá, nenhuma resistência, cara. Não, resistência houve, resistência houve, resistência houve, nós não saímos do governo pelos nossos erros, nós saímos porque eles deram um golpe, eles se uniram... dos trabalhadores, dos trabalhadores... Porque nós não o organizamos para tanto, aí é um erro nosso histórico, porque nós não criamos organizações de base para além dos sindicatos e das associações de moradores, de ONGs, de outras entidades culturais, nós não criamos, por exemplo, por que nós criamos os filhos do Bolsa Família, ou as mães do Bolsa Família, os filhos do ProUni, por que nós não organizamos... Alguma forma, como se você olhar outros países, existe, não teve o Campo na Argentina, não tem as ligas camponesas ou as associações indígenas no Equador, no Peru, além dos sindicatos. Então, isso também nós temos que ter clareza. Agora, o que eu digo, que isso não significa que nós não temos força política e social, porque eu chamo a atenção, repito até a exaustão, que nós tivemos 32 milhões de votos, porque é quase inacreditável. Quem estava fora do Brasil estava esperando que o Fernando Haddad tivesse 10 milhões de votos, 15 milhões no máximo, e no segundo turno, se o Fernando Henrique e o Ciro tivessem se empenhado na eleição, e se a justiça eleitoral tivesse coibido aquilo que era um crime eleitoral patente, prova em si, que eram as fake news e financiamento ilegal, nós venceríamos a eleição. Se o Lula fosse candidato, não é certeza absoluta, mas a maior probabilidade era que ele vencesse. Então, o que eu estou querendo é pôr nas duas balanças, erros, nossos, alguns graves, mas também o potencial, porque nós somos alternativa, porque senão nós não damos perspectiva para a juventude que está lutando, para as mulheres, para os negros, para os trabalhadores que estão lutando. Porque os sindicatos também estão se reposicionando, Paulo, inclusive por causa da pandemia, porque os trabalhadores estão procurando os sindicatos. Agora, se os sindicatos não mudarem, porque veja bem, nós perdemos o financiamento dos sindicatos que era o imposto sindical, e nós estamos apoiados no financiamento do fundo partidário do fundo eleitoral. Amanhã eles acabam com isso. Essas são as questões, entendeu? Porque nós éramos contra o imposto sindical. O sindicato, as categorias que criaram alternativa, como professores, bancários, metalúrgicos e algumas outras, superaram, apesar das dificuldades de perder recursos, superaram o fim do imposto sindical. Agora, a imensa maioria, talvez 80%, eu não tenho dados, eu tenho conversado com as centrais sindicais, elas estão fazendo uma revisão também do foco delas, da forma de luta, de organização, do autofinanciamento, das jazendas, das pautas, porque hoje você não pode fazer a política, se você tem uma luta de classe aberta no Brasil, porque se trata de retirar a renda do trabalhador, passar para o capital financeiro e para a alta burguesia, porque não é nem para as classes médias e baixas, para a alta burguesia, para as altas classes médias, seja privatizando o serviço, porque o trabalhador participa como da renda nacional, pelo salário e pelo acesso a serviços públicos universais, saliamento, habitação, transporte, principalmente educação e saúde e cultura, o que o Brasil tem, essa rede de proteção social, o Brasil é um dos únicos países da América Latina que tem, você acha que SUS existe, seguro desemprego, BPC, salário mínimo, previdência, educação pública, diretoria, merenda escolar, transporte, com todos os problemas, e merenda escolar, educação em ensino médio, escolas, inclusive públicas, federais, tecnológicas, e as universidades públicas, centros de pesquisa, isso é uma conquista de 100 anos de luta das classes trabalhadoras, como foi o voto da mulher, o voto analfabeto, como foi a democracia, então, é preciso ter uma referência histórica e olhar para o futuro, o meu artigo que eu escrevi, procura chamar atenção para isso, porque nós estamos vivendo um período de defensiva estratégica e de um governo de extrema direita e de uma coalizão política social que apoiou ele e está formada, apesar do obscurantismo, do militarismo, do fundamentalismo religioso e o autoritarismo dele, que quer esse programa econômico, e, aliás, isso está público, porque eles estão aprovando as reformas do Congresso, não aprovaram a lei de saneamento. Agora, isso não significa que não há contradições entre eles, essa crise mesmo entre o Guedes, o Marinho, entre os militares movimentistas ou intervencionistas, essas palavras malditas, e o ultraliberalismo do Guedes, é, na verdade, o projeto de reeleição do Bolsonaro e os militares que se sentaram no poder para tirar os de lá não vai ser simples, não é? Porque no Brasil nós temos esse agravante da submissão ao império e também da presença dos militares no governo e da concepção que os militares têm na sociedade brasileira, do projeto que eles têm. Agora, veja bem, vamos lembrar do Geisel. Não vamos esquecer que houve um interregno, que o Geisel vem com uma outra política. Essa geração... Paulo, presta atenção, eu tenho acompanhado o que os militares estão fazendo em termos de indústria de defesa nacional. Eles estão com projetos tecnológicos, substâncias de importações de fabricação no Brasil, eles querem retomar os projetos. Lógico que a Embraer, Alcântara, sinaliza outra direção, mas há uma luta, há uma luta, porque não há... É impossível pensar que vai ter sempre unidade nas Forças Armadas, como não há no Supremo, como não há hoje na Receita, não há no COAF, não há na Polícia Federal, não há no Ministério Público, porque eles foram politizados, capturados pelo Bolsonaro, antes pela direita morista, lavajatista. Vai haver contradições, haverão contradições, porque se vai haver esse gerúndio é um inferno, entendeu? Haverão contradições, entendeu? Nós temos que estar lendo isso, isso não significa que vão abandonar o projeto que o Geisel não abandonou. Agora, o Geisel se confrontou com os Estados Unidos, o Geisel colocou o Brasil em outra posição internacional. Eu chamo atenção para isso, não é para dizer que o Bolsonaro vai fazer isso, não, não é isso, mas para nós acompanharmos o que está acontecendo no campo de lado do adversário, entendeu? Porque se você observar, eu tenho repetido isso também, até cansativamente, o Bolsonaro só não é ditador porque o Supremo e o Congresso e a grande mídia impediram. Nós, evidentemente, que lutamos contra as esquerdas, o PT, tivemos um papel importante para derrotar o pacote anticrim, para derrotar a reforma da Previdência como ela veio. Agora, o Supremo disse não a censura à escola sem partido, disse não a governar por decreto-lei, disse não a invasão ao fim da autonomia universitária, etc, etc. Agora, disse não, inclusive, o papel moderador das Forças Armadas, porque há contradições. Como há contradições entre nós também, o cirismo antilulista, antipetista. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O pronunciamento do Lula, no dia 7, eu escutei mais de uma vez, atentamente, e tal. E aí, mais recentemente, o plano para a reconstrução, transformação. E, olha, eu não vi sua assinatura nesse plano do PT, mas eu vi sua assinatura no pronunciamento do Lula. modo de dizer, não é? Sim, deixa eu lhe dizer. Vem cá, sinceramente, é uma grande defasagem, enorme defasagem, entre o que foi, entre o que é o pensamento do Lula, exposto no dia 7 de setembro, e o que é aí a linha do partido. Quer dizer, o Lula disse claramente que precisa um novo pacto social, que o inimigo aos Estados Unidos, que os Estados Unidos interferiu no judiciário, que os Estados Unidos interferiu na eleição, que os generais brasileiros estão no comando sul. Enfim, ele chama para um novo pacto social de reconstrução do país. E aí, o PT parece que nem ouviu esse discurso do Lula, pelo que eu vejo. Veja bem, eu não pude participar, primeiro que eu não sou membro do Diretório Nacional, e de nenhum diretório, sou filiado do PT hoje. Eu não pude participar, mas eu posso, eu assisto às reuniões do Diretório Nacional, como pertenço também a um grupo de trabalho de conjuntura da Fundação Perseal Abramo, onde participam várias companheiras e companheiros da direção, ou ex-dirigente, ou ex-ministro, ou ex-parlamentares, ou parlamentares do PT. Não prefeitos e governadores, porque eles não têm condições de fazê-lo. Eu não pude acompanhar, porque eu estava já na minha, eu estava na preparação da cirurgia e depois no pós-operatório. Eu diria que o plano de reconstrução do Brasil, aliás, o Roberto Requião, ex-senador, nosso amigo, ex-governador, nosso companheiro de jornada, de luta, ele fez uma crítica, fez uma crítica e fez propostas, sugestões. Há, evidentemente, quatro questões que o plano de reconstrução precisa, porque está aberto para discussão com os outros partidos, que a sociedade não é uma proposta definitiva do partido. Eu acho que a questão militar não ficou bem explícita, a questão do capital financeiro bancário não ficou, a questão do papel do imperialismo, do império, porque os Estados Unidos não é mais uma república, é um império, se move para o interesse, é quase briga do Senado ou dos cônsoles, um presidente e outro. E daqui a pouco caminha para ter guardas pretorianos, porque o complexo industrial militar, a CIA, Conselho de Segurança Nacional, acabam dando o tom também da política externa e o que influencia muito a política interna no caso dos Estados Unidos. Então, a reforma tributária ficou bem explícita, mas a questão da reforma bancária financeira não, e muitos críticos apontam para que quase virou uma centralidade a problemas gravíssimos que tem no Brasil, que é a mulher, o racismo, a homofobia. Então, há várias críticas já dentro do PT, na sociedade. Agora, foi uma proposta importante, porque é uma tentativa de... Porque, às vezes, nós fazemos planos como se nós estivéssemos no governo. Nós não estamos no governo, nós estamos na oposição. Eu não sei se o melhor época era agora ou depois da eleição ou ano em que vem. O reconhecimento do Lula tinha ocupado o espaço político, mas a decisão foi de fazê-lo, nós vamos trabalhar, discutir, aprimorar e desenvolver. Agora, de qualquer maneira, as propostas são importantes, porque é um acúmulo histórico das esquerdas do PT que está expresso naquelas propostas também, nas áreas, principalmente, de políticas sociais. A questão macroeconômica, principalmente a questão de moeda, câmbio, juros, porque ela vê, veja bem, uma questão que muitos petistas têm me chamado a atenção. O real forte é bom ou ruim para o Brasil? Se fosse ruim, a Alemanha não teria o euro forte, nem os Estados Unidos o dólar forte. O ideal é que o real seja forte. Fala, não, mas para estimular as exportações, é bom que o real seja desvalorizado, mas o real desvalorizado desvaloriza o salário, porque, evidente que tem embutido um custo nos produtos importados, em tudo que é importado. E também, as exportações, embute, como mostrou agora a crise do arroz e do gênero de primeira necessidade, um custo no produto interno, que é uma competição entre exportar ou deixar no mercado interno. Fora o desmonte da política da agricultura familiar, dos estoques reguladores, do financiamento de máquinas e equipamento, para pequena agricultura. Com isso, eu estou dizendo que o país precisa baixar os juros, precisa fazer uma reforma tributária, porque a expropriação da renda do trabalhador que se dá na estrutura tributária e no juros, o trabalhador brasileiro, o pequeno e médio empresário brasileiro paga 40% de juros real, o trabalhador paga 60, 70 quando comprou uma geladeira. Agora, o juros é negativo no mundo, a dívida pública brasileira continua pagando dois terços dela 8, 9%, quando no mundo todo paga 0,5%, 0,25% ou é negativo. Então, isso é uma apropriação da renda nacional brutal, como você pagar com 200, 400, 500 bilhões de reais, tirar do orçamento da dívida pública ou aumentando a dívida, para 17 mil pessoas físicas e jurídicas, 10 milhões de pessoas, 10 anos são 4 trilhões e que se cobra imposto sobre bens e serviços, bens de consumo, e não se cobra sobre fortunas, herança, doação, capital, lucro sobre capital próprio, lucro de dividendos, é um escândalo. Imposto de renda mesmo, ele não é progressivo como o IPTU não é, como o ITR não é, entendeu? Então, uma revolução social significa uma mudança na distribuição da renda, propriedade e riqueza no Brasil, que está muito concentrada, que é o que não permite o Brasil crescer, porque o Brasil tem todas as condições de fazer saneamento para 50% dos brasileiros que não têm, de construir 10, 15 milhões de habitações, de reformar toda a sua infraestrutura, de dar um padrão de vida para 70 milhões de brasileiras. Com isso, só o Brasil cresce 20 anos, fora o mercado da América do Sul, o mercado que nós estávamos integrando, que eles desmontaram. Agora fizeram um vídeo que, no fundo, é uma elogia a políticas do BNDES e do PT, porque mostram umas 20 grandes obras que nós estávamos fazendo na América do Sul e Latina, na África, entendeu? É evidente, como é que a Grã-Bretanha cresceu? Trazendo para cá as ferrovias, os portos, o telé, a urbanização das cidades, exportando tecnologia, capital e serviço. Por que os americanos inventaram o Banco Mundial, o BID, o Ex-Bank? Por que os japoneses têm o Ex-Bank? Por que a Alemanha tem? Porque eles exportam o capital, tecnologia e serviço, é assim que o país muda. Então, nós vivemos também um obscurantismo muito grande. Basta ver esse vídeo que está rolando aí de crítica aos nossos anos para você ver. Então, eu acho que o que nós precisamos... Fora a questão do Ministério Público Federal também, do Judiciário, que eu acho que ficou a dever. Porque o Ministério Público, se você me permite, tomando o tempo de vocês todos que estão nos acompanhando, de todos e todas, o Ministério Público tinha muito poder até começar a Lava Jato. Eu vou dizer, é simples com o que eu entendo. Primeiro, o Ministério Público não investiga. Isso foi votado na Constituição. Votado, porque eles queriam acusar e investigar. O Constituto disse, não, é a Polícia Federal e a Polícia Civil. Ou seja, a Polícia Judiciária do Brasil é a Polícia Federal, dos Estados é a Polícia Civil. O Supremo em 16 deu o poder de investigação para eles e poder de eles ter sistema de escuta, de quebra de sigilo, telemático, telefônico, de correspondência, bancário, fiscal. Transformar como agência inteligente. Não, a Polícia Política e mais, eles têm os procedimentos criminal e investigatório sigilosos, mais de 50 mil. E na Lava Jato eles quebraram a lei penal, a lei processual e a Constituição. Com a condução coercitiva ilegal, com as preventivas ilegais, com as delações ilegais, que viram uma tortura a maioria das delações. Fora que não tem ninguém condenado, são pouquíssimos condenados, porque mais de 100 delatores não só não foram condenados, como destruíram as empresas e eles saíram com 50, 100, 200 milhões cada um. Está aí a imprensa mostrando isso agora e a Interceptos desnudou tudo isso. E qual é o poder do Ministério Público? O Ministério Público é fiscal da lei, o Ministério Público tem e defende o direito difuso, quase tudo, do meio ambiente, certo? A educação, da educação, a saúde, da saúde, a criança, da criança, a família, tem um poder extraordinário. Mas, ele é fiscal da Polícia Militar, tem controle externo sobre a Polícia Militar Civil e sobre o sistema penitenciário. Mas, ele é fiscal do inquérito, o delegado preside o inquérito, faz e apresenta para o juiz, ou arquivando ou denunciando, o juiz aceita ou não. Mas, o Ministério Público pode, a qualquer momento, porque ele é fiscal do inquérito, dizer, doutor juiz, esse delegado tem que ser impedido, ele não está ouvindo testemunha, ele não está fazendo peritagem, ele está desleixado nas provas, ele não tem prazo, já faz dois anos e meio, já faz quatro anos. Quer dizer, ele tinha um poder já extraordinário no país. Pergunta para um prefeito se o Ministério Público não tem poder, o Ministério Público diz a hora que vai funcionar o comércio, pode entrar numa creche e dizer que ela não tem as condições adequadas, pode dizer que uma escola não pode ser construída num lugar, sim no outro, pode, junto com o Tribunal de Contas ou com o Poder Judiciário, interromper obras, no fundo, quase co-governa a cidade, os estados e o país. E nós temos visto isso. Aí dão o poder para ele investigar e permitem a pretexto de combater a corrupção que subverta a Constituição e se transforme numa organização política para fazer política partidária, para interferir em eleição. Não é só política partidária, porque eles estavam bem conectados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o FBI. Isso tudo traz aí que, inclusive, o Lula, nesse pronunciamento, reconheceu a interferência do Estado... Bem lembrado, bem lembrado, do Estado de Justiça. Isso aí é o agravante maior. Além de tudo, conspirando com o Império, servindo ao Império, desconstruindo a integração sul-americana, a indústria brasileira exportadora de capital, tecnologia e serviços, a pretexto de combater a corrupção, coisa que não acontece em nenhum país do mundo. Nenhum. principalmente nos Estados Unidos, não acontece. A empresa sempre é preservada. É crise e traição à pátria. Por menos que isso, o De Gaulle fuzilou cinco generais, porque não concordaram com a política de entregar a Grigélia. Da independência, Pernambuco. isso aí está bem expresso em vários filmes, em vários livros, romances, essa história da organização secreta, que chamava O.S., que os generais organizaram, tentaram dar um golpe, tentaram assassinar o De Gaulle, queriam ficar na Argélia, já não tinham mais nenhuma condição, ia virar um Vietnã para a França, na verdade, ia destruir a economia francesa. E nós sabemos muito bem que esses oficiais da... como é que eu vou... Legião Estrangeira, que é um exército de ocupação da França, chama Legião Estrangeira. Eles vieram aqui treinar os torturadores. Deixa eu lhe dizer uma palavra sobre os militares, que eu tenho chamado a atenção. O que é mais grave na questão dos militares, além que eles ocupam quase a metade dos ministérios, autarquias, 8 mil, 8 mil, 8 mil. O mais grave, e a lei, a reforma previdenciária que eles fizeram, que é uma vergonha, que eles ganharam 45% de aumento, já tinham ganho em 23%, criaram ajuda de custo, verba de representação, criaram uma gratificação por habilitação, ou seja, quem está estudando pode ganhar até 65% a mais do salário, não contribui, aumentar a contribuição, uma coisa risa, aumentar a contribuição e criaram verba praticamente criaram hora extra. A lei do reto se aplica só a um dos salários. Exatamente, exatamente, é um escândalo, mas além disso, o pensamento médio das Forças Armadas, a concepção das Forças Armadas é muito parecida com o Bolsonaro, basta ler o manifesto, o artigo manifesto no Estadão do Mourão, ou o aplauso do Vilas Boas, que era o chefe espiritual do Exército, a entrevista da Regina Duarte na CNN e as declarações dele sobre a Amazônia, políticas externas, sobre a questão do comando sul-americano, sobre a questão que o povo não sabe votar, sobre a questão que só eles são patriotas, quer dizer, o pensamento médio militar é de integração na estratégia do Império dos Estados Unidos, na OTAN, o pensamento médio é privatista como o do Guedes, eles apoiam a política do Guedes, e o pensamento é que os civis, que eles são os últimos patriotas, os últimos que combatem a corrupção, quando se vier a público tudo que tem de corrupção nas Forças Armadas, inclusive que é investigado e punido, você vai ver que tem corrupção nas Forças Armadas da mesma maneira que tem em uma grande empresa como a Volkswagen ou como o Pão de Açúcar ou como qualquer empresa como no caso da Odebrecht ou em partidos políticos no Estado como tem na iniciativa privada. Essa história que é um privilégio dos políticos e das estatais problemas de corrupção é a maior falácia que existe porque as empresas privadas elas têm departamentos de combate à corrupção, de auditoria, de controles enormes e as famílias às vezes destroem empresas por causa de problemas de desvio de recursos de um quando são empresas familiares nós estamos cheios de casa na história mas a corrupção no Brasil o Getúlio era o Mar de Lama embaixo do Palácio Pralão o Juscelino era a corrupção em Brasília a construção de Brasília o Jânio ia acabar com a corrupção a ditadura militar ia acabar com a corrupção o Collor ia acabar com a corrupção e a Lava Jato ia acabar com a corrupção instrumento político não é que não haja corrupção que não é necessário combater mas o nosso governo criou as estruturas e as leis para combater a corrupção muitas delas de maneira errada gravemente equivocadas mas criou e nunca tentou impedir nós fomos submetidos a direito do inimigo na verdade a perseguição e a um golpe de Estado e a inabilitação política do Lula num projeto político para dar o poder primeiro para o MDB do Temer e depois era para o PSDB PMDB DEM que agora estão tentando constituir também um campo para disputar com o Bolsonaro mas acabou dando o Bolsonaro e as consequências estão aí então acho que essa questão dos militares também é um grande problema que nós temos no Brasil o Ministério Público e os militares dois grandes problemas porque saíram da legalidade constitucional saíram e nós quando votamos não a constituinte assinamos a constituição votando não votamos por uma das razões por causa da questão do judiciário das forças armadas da terra e do capital bancário das comunicações o PT não votou não assinou mas votou não votou não com a declaração de voto deixando claro porque não votou não e esses problemas estão presentes de novo hoje começa que eu já estou no meu no meu mas aí eu um monte de gente fazendo pergunta aí querendo mas nós marcamos uma outra daqui uns dias eu vou voltar para a Brasília dia 15 de outubro eu estou aqui em São Paulo até porque a vida me deu a felicidade minha filha Joana nasceu uma neta Madalena dia 13 de setembro eu vim aqui fazer cirurgia também e hoje você pode estar em qualquer capital não faz diferença nenhuma porque você está em isolamento social as crianças estão minha filha de 10 anos está lá na aula agora no online das duas às seis de manhã cedo é trabalho é dever é grupo de amigos então o tempo fica no computador ainda bem que tem o esporte tem a televisão tem a literatura e tem também agora que ela ganhou um cachorro Dendê um pastor misturado com um perdigueiro para tirar da internet né tirar senão fica o olho pregado no tiktok mas é isso foi bom te ver viu eu sou contente aí mas tem aí o povo o nosso povo está perguntando um monte de coisa aí para vocês tem gente até te acusando aí de você ter sido o responsável pela burocratização do PT essa questão eu tenho muita responsabilidade de muitos erros do PT mas não a burocratização eu vou dizer por que não vamos lembrar como é que foi foram os anos 90 que eu estava na presença do PT 95 eu sumi primeiro o PT passou a ser uma instituição segundo assumiu os governos que tinha terceiro pensou um projeto com alianças e pensou se preparou para ser governo segundo agora nós participamos das lutas sociais e da greve geral da CUT das lutas do MST da questão do proibir da dívida externa da luta contra as privatizações e a marcha de 100 mil em Brasília é o exemplo disso em 99 nós não abandonamos a luta política e social porque começamos a governar estados e municípios cresceram as nossas bancadas parlamentares o problema do PT se burocratizar é uma mistura dos mandatos porque quando você fala que um partido virou um partido institucional se burocratizou parlamentar de governo que é objeto dele o problema é como manter o pé na luta social na luta parlamentar e na construção partidária agora nós tínhamos quatro recursos para isso levando em consideração que de 70 anos até quando o PT se constituiu já como alternativa de poder no final de 90 o Brasil viveu quase 60% em ditadura quantas vezes as organizações as lideranças foram eliminadas foram desconstituídas foram destruídas no Brasil vamos lembrar 37, 46 estados novos vamos lembrar o governo Dutra que foi de repressão total à esquerda ao movimento sindical vamos lembrar os 21 anos de ditadura militar vamos lembrar a repressão na década de 10 no final da década de 10 no começo do século as greves anarco-sindicalistas as grandes greves de Rio e São Paulo a revolução de 24 em São Paulo porque senão a gente não entende como agora que nós fazemos a crítica ao PT à esquerda mas vamos lembrar o que nós passamos de 2013 a 18 qual partido político que suportaria o que nós suportamos a esquerda brasileira e o PT do golpe da Lava Jato do bolsonarismo da extrema direita então menos lógico nós temos que reorganizar reconstituir as bases populares nossas nos bairros priorizar como estamos priorizando a formação política o papel da fundação vai ser muito grande mudar porque nós não conseguimos ainda na verdade nos apoderarmos das redes porque nós entramos muito atrasados em 2018 nós apoiamos de 10 a 0 não foi 7 já em 8 o Obama só ganha eleição porque entendeu as redes e o Brexit e a vitória do Trump é manipulação das redes em grande parte então eu assumo minha responsabilidade de muitos erros que nós cometemos mas também quero colocar isso no período histórico que nós vivemos nas condições que nós lutamos entendeu agora isso se você não reconhecer que aconteceu isso você não muda então nesse sentido eu estou de acordo que nós precisamos mudar isso aí o João Batista Pimentel Neto pergunta aqui terá sido engavetado o engavetamento do projeto da ANSI NAVE e posteriormente do marco regulatório das comunicações os maiores erros do governo do PT a questão do marco regulatório da comunicação é muito sério sim eu acredito que sim mas é o seguinte nós devemos travar batalhas para vencer esse é um problema difícil de discutir mas é o primeiro ensinamento travar batalhas perdidas você pode criar as condições para travá-la depois mas não foi isso que aconteceu no marco regulatório houve mesmo um recuo equivocado errado apesar que esse tipo de batalha não vem a experiência de outros países você precisa ter muita mobilização popular muita força popular porque o judiciário o legislativo não vai aprovar a ANSI NAVE foi um caso que infelizmente nós erramos na avaliação porque havia na verdade um empate nessa questão porque no primeiro momento como o Cacá Diex reagiu muito forte e veio a coisa de estalinismo de totalitarismo nós recuamos muito cedo depois quando foi decantando estava dividido meio a meio quer dizer a opinião pública que estava envolvida nisso dava para nós continuarmos com a questão da ANSI NAVE talvez se fizesse um acordo criasse algo não tão como nós queríamos porque nós temos que ter maioria no parlamento porque vamos lembrar que nós quando propomos certas medidas no parlamento brasileiro estruturais para simplificar perdemos nós só temos 120 votos na Câmara e 20 no Senado que é o caso do posto de grandes fortunas por quê? um tema que nós discutimos muito pouco como é que é a representação da Câmara no Brasil? ela não é proporcional se você tem o mínimo de 8 deputados por estado e máximo de 70 não é um cidadão uma cidadão voto porque o Acre teria um deputado o Amapá também Roraima e São Paulo teria 125 e o Rio e o Minas teriam mais deputados ou Pernambuco Ceará e Bahia entendeu? então segundo o voto é uninominal tem voto de legenda não tem na verdade não tinha a cláusula de barreira e tinha a coligação proporcional que é uma tautologia é um absurdo se a eleição é proporcional como é que se autoriza a coligação proporcional? só no Brasil mas já buticava a brasileira como dizem entendeu? então eu acho que também nós temos que fazer uma reforma eleitoral fora o papel do Senado porque o Senado é para defender a federação mas não o Senado brasileiro é Câmara Alta Revisora e tem iniciativa e tem mais poder que a Câmara de Deputados os embaixadores passam por lá o Banco Central o Procurador Regional da República as agências reguladoras o endividamento dos estados e municípios dívida externa e interna do país dos estados e municípios julgar o presidente da república a indicação dos ministros regulares superiores vai vendo o Senado como é que pode? por que o Senado não pode? porque o Senado é 3 por Estado 14 estados elegem maioria 42 só com 25% do eleitorado o Senado brasileiro é quase uma contra-revolução conservadora entendeu? em cima o verdadeiro poder de uma nação é a Câmara dos Deputados é a unicameral eleita proporcionalmente não interessa se o Acre vai ter um ele se defenda no Senado onde ele tem 3 entendeu? mas aí o Senado tem que ser o Senado da Federação não Câmara Alta Revisora com iniciativa em matéria quase igual a da Câmara dos Deputados então é um problema de um agora quem vai fazer essa revolução política? como eu falei que precisa de uma revolução social tributária na concentração do capital financeiro bancário questão da expropriação do juro ou seja para mudar a distribuição da riqueza e renda no Brasil porque aí o povo vai ter poder aquisitivo e você pode produzir que você vende porque hoje no Brasil como na Europa há um subconsumo com um setor tanta renda tanta renda que há um subconsumo o capitalismo avança fica estagnado aqui nós não temos um problema do fim do bônus demográfico mas na Europa não tem mais população aliás vários para o Japão nem se fala é outro problema grave fora que o pacto da União Europeia está em crise total nós estamos vendo agora eu não acompanhei o que deu o plebiscito na Suíça se eles saíram do acordo de livre trânsito a coisa mais importante que tem é o livre trânsito não só de capitais mercadorias mas da dos cidadãos dos trabalhadores e a Suíça queria sair desse acordo mas o camarada eu tenho realmente que encerrar eu já vou ficando cansado já tá bom um grande abraço viu muito obrigado pela oportunidade Paulo nós é que agradecemos aí acabamos não falando das eleições municipais pois é mas nós voltamos a esse tema daqui uns 15 dias voltamos a falar só sobre as eleições tá bom um grande abraço abraço obrigado eu que agradeço abraço a todos e todas que nos acompanharam isso aí pois é o Zé está ainda convalescendo de uma pequena pequena não de uma intervenção por causa de um câncer localizado nos rins no rin esquerdo mas falando em câncer né esse mês de outubro né é esse comércio inaugura aí o outubro outubro rosa né as mulheres no mundo inteiro se mobilizando para em torno da conscientização sobre o câncer de mama né conscientizar as mulheres a fazer exames prospectivos para detectar o câncer ou a possibilidade do câncer antes que seja tarde não é então mais uma mais uma coisa significativa aí para o mês de outubro como eu dizia no início da intervenção um mês paradigmático né um mês emblemático porque várias revoluções protagonizadas em outubro começando a nossa a nossa revolução de 30 anti-oligárquica né ela foi protagonizada em outubro que levou Getúlio Vargas ao poder e iniciou um ciclo que a gente chama assim de industrialização e modernização no Brasil a revolução de Velasco Alvarado no Peru também de outubro que foi anti-oligárca e anti-imperialista é anti-oligárca tirou a oligarquia do poder expropriou os latifúndios né e expropriou também as petroleiras dos Estados Unidos que exploraram lá o petróleo e também as açucareiras dos Estados Unidos que que donas de latifúndios em que plantavam cana para produzir açúcar de exportação a revolução de Velasco Alvarado foi profunda na área de educação e de outubro também a revolução de libertação nacional do Panamá né no outubro de 68 o Marco Torricos toma o poder através de uma revolução com apoio popular e inicia a luta para a recuperação do enclave colonial que os Estados Unidos mantinha cortando o país no meio né aqui que é a zona do canal do Panamá a luta pela soberania total sobre o território finalmente culminou em 79 com os novos tratados aí os Estados Unidos em conforme passavam aí uns 4, 5 anos passavam uns 8 anos aí invadiu o Panamá para acabar com isso tudo mas foi o o uma grande vitória desse povo panamense ter imposto o novo tratado aos Estados Unidos Unidos através da luta diplomática aí uma guerra de inteligência e também é de outubro a maior revolução aí essa sim que produziu profundos alterações no comportamento da humanidade toda que é a revolução dos bolchevites dos bolcheviques a revolução de 1917 na Rússia que repercute até hoje no mundo inteiro principalmente pelas transformações estruturais mesmo de produção e trabalho bom o outubro também aí 3 de outubro para terminar 67 anos 67 anos de existência da Petrobras é muito importante isso Petrobras que foi pensada e criada para ser uma empresa de ciclo total uma empresa para impulsionar o desenvolvimento do Brasil que está sendo aí fatiada que está sendo violentamente desviada de suas finalidades fatiada mesmo e então nós temos aí a frente povo sem medo e a frente Brasil popular convocando a sociedade para defesa da soberania contra o império isso é importante isso temos um inimigo e esse inimigo é o império que dá nome aos bois é os Estados Unidos precisamos de uma grande frente nacional realmente não é? para reconquista da soberania porque sem soberania não há lugar nenhum soberania e segurança jurídica isso é a bandeira para unir a nação essa juventude aí está certa em chamar a grande mobilização aproveitando aí o pretexto de aniversário da Petrobras vamos defender a Petrobras vamos defender o pré-sal vamos defender a Amazônia vamos defender a natureza e vamos defender a libertação nacional vamos mobilizar pela libertação nacional isso aí muito obrigado gente espero que vocês tenham gostado o Zé Dirceu ficou pouco mais foi muito importante tudo o que ele disse né teve a humildade não teve a sapiência porque isso exige trajetória amadurecimento né encara os erros encara os acertos com naturalidade que são coisas mais encarando né fazendo a autocrítica necessária não é abre os caminhos aí por diálogo e a busca de consenso mais do que nunca necessário isso aí Vanessa pode entrar Oi gente é isso aí foi uma ótima conversa uma aula de história do Brasil e de geopolítica também né muita gente reclamando aqui nos comentários que não tiveram os comentários exibidos ou lidos ou respondidos de fato é um tema complexo aqui o que vocês estão aguardando gente então fica para um próximo encontro com ele que já se propôs a voltar então a gente espera a participação de vocês aqui novamente porque são muitos os temas e pouco o tempo ainda mais uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia e gentilmente esteve aqui conosco então São Paulo muito obrigada vamos lembrar aqui o pessoal que curta este vídeo gente é muito importante para os algoritmos que vocês curtam e comentem vocês têm comentado bastante o que é muito bom para a gente para chegar a mais pessoas né então tchau São Paulo um beijo tchau põe aí ó cortei peraí põe a vinheta do livro ah claro eu ia falar isso agora que a gente tem a campanha de financiamento coletivo que eu tirei daqui porque vou colocar a vinheta do livro justamente quando vocês apoiam a Diálogos do Sul vocês ganham um livro que é este aqui Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil de autoria do Paulo Canabrava filho e que trata de todo esse né que traz aí um um histórico também de formação política do país como chegamos até este momento então é é um livro super importante e também temos como aqui um dos nossos como também temos aqui um dos nossos materiais né estamos divulgando o livro Resistência Tchau 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 É isso gente agradeço todos e todas pela participação um grande abraço e voltamos aí com novidades em breve Tchau 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 Tchau